o vídeo com o caio e eu tenho história triste com vocês o vídeo da primeira série dele não foi apagada eu vou explicar essa história assim quando eu estava conversando quando eu ia começar a editar o vídeo eu não tava dando porque a minha memória não estava muito boa pra eu editar o vídeo aí eu tentei aí eu aí minha mãe ela me ajudou só que aí ela sem querer ela excluiu o vídeo excluiu o vídeo lá aí do primeiro do primeiro episódio aí você só tem o vídeo do pedro do primeiro episódio aí vocês vão ter que ver na minha descrição vai estar na descrição do vídeo do cara aí está no canal do pedro é o primeiro episódio mas agora a gente tá gravando o segundo episódio aqui é para quem não sabe a gente fez uma como é que nós podemos dizer uma casinha na árvore uma casinha no cogumelo né é é prefiro árvore tá vou procurar eu vou procurar ovelhas tá procura ovelha para cor a eu tava com a tesoura não é ou você tava 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 porque você parece que quando você morreu deixou ela ali cadê eu achei uma vaca uma vaca é uma vaca eu achei aranha você vai ser bom para a gente fazer como é o nome para de pesca por favor venha a gente veio duas já dá para fazer já já tô indo aí até esqueci da vaca eu tô começando até fome hein tá eu vou fazer aqui a chora de mim para sair madeira por favor tá tudo aí ó tá com isso tá obrigado se eu não me engano precisava de vários não tinha que fazer assim aí pegava os estiques juntava isso aqui ó tá ficando craque não é aqui é aqui fazia assim eu tô pegando pedra ah não não dá o que eu só tenho uma madeira é uma teia é duas que pena deixa eu ver a vão guardar as coisas aqui né vou guardar essa crafting table vou guardar também o que eu vou guardar essas terras fazer uma espada mais bonita a espada que se chama espada de pedra é pedra é pedra é inventando o nome galera se chama o nome da espada pedra uma espada de pedra peguei vinte alguém quer uma espada de pedra eu quero tô aqui ó eu fiz duas vem cá tá dobrada tá dropada aqui no chão para aí pega aí vou deixar a espada de madeira aqui ó eu me lembro de uma coisa que dá para fazer com as bolas de slime eu queria também de se eu não me engano a gente pode fazer sabe o que corda é a gente fazer tipo se eu tomar um cachorro um cavalo por exemplo dá para fazer corda aí ó tá aí me dá slime se eu não me engano preciso de uma teia eu não me lembro muito bem como que faz mano eu não sei depois a gente aprende é depois que a gente aprende a espada de pedra já tem uma picareta eu já sei que eu tive ideia já que a gente não acha a não tem uma caverna aqui mini caverna que só leva a pedra sim ó já que a gente não não achou que a gente não tem nenhuma pedra tipo assim a gente não tem nenhuma caverna vamos cavar para baixo mas não tipo assim para baixo que a gente pode cair para lá vamos fazer escadinha fazer uma pá de pedra só tenho dois esticos pera aí deixa eu fazer é não mata ele nem peguei o estique tô fazendo aqui pra você tá aqui em cima né tá aqui em cima e só fiz um peraí deixa eu fazer outro fazendo aqui que galera vocês sabem eu tinha falado no último vídeo é eu não sei eu esse aqui desse jeito aqui que parece computador é novo pra mim eu só conheci tá tô aqui na minha parte tá tô aqui na galerinha se vocês quiserem ver a visão do caio vai estar aí na descrição do vídeo e o canal dele também vai tá aí é e a gente eu e pedro estamos com intro nova vocês vão ver quer dizer vocês já vão ver não vocês já viram é pra nós vocês vão ver vem cá vaca a gente ainda tem umas contas tá já que a gente não achou coisa como é que a gente não achou coisa que eu vou fazer que eu colocar aqui no lugar da gosma aqui já até tem uma escadinha fica peraí deixa eu te mostrar assim ó meu filho assim ó vem cá tá abaixo assim agora eu não percebi que eu vou fazer uma passagem secreta aqui no quadro mas todo mundo vai saber né que é uma passagem secreta agora que você falou no vídeo ó achei ferro ferrinho e a gente já pode fazer um isqueiro aqui também que eu achei coisa a gente tem que achar flint dela tem que ir quebrando vem aqui embaixo tô indo aí tá aqui ai ó do seu lado aí tem coisa pra que pode dobrar flint atrás 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 aonde? aí pega a pá pra você olhar mata ele abaixa sai daí foi mal não você tô fazendo isso aqui ó o entretejo é melhor eu vou pegar ah já achei já achei o flint agora eu já posso fazer o isqueiro vou fazer ali ah tá tem quatro ferros dá pra fazer né dá pra fazer umas coisas dá pra fazer uma ah e a gente tem mais esses outros ferros aqui dá pra fazer mais espadas eu peguei oito ferros tem? ah dá pra fazer mais espadas peraí já sei eu vou fazer uma machada aqui de pedra não sei é tenta coloca aí pra esqueitar o que? os cois o ferro ah tá eu vou fazer dá pra fazer mais espadas é eu vou pegar a machada aqui eu vou fazer um machado você quer um machado? eu já tenho ah eu já tenho eu vou lá pegar ah já eu dropei mas tudo bem você já deve ter pego tá ó já tá começando a ficar de noite eu vou pegar mamadeira lembra da última vez a gente morreu um monte morreu muito é no vídeo do Pedro você vai ver quantos eu morri duas vezes por esqueleto morreu duas vezes eu também morri um monte de vezes um dos bichos vamos lá vamos fazer vamos averiguar os bichos mais chatos do Minecraft Esqueleto e Magma Cove ah eu tô com uma árvore de cogumelo aqui que ela não dó pra nada é a sua árvore de cogumelo que fica voando cadê a gravidade desse jogo? não tem gravidade desse jogo cadê a lógica desse jogo aqui? ai uma ovelha uma ovelha peraí eu sei ovelha pera que lugar perigoso eu tô tentando pegar pega pega a coisa tô tentando velho tô vendo não deixa ai é só apertar nela opa apareceu tinha aparecido mano aqui comecei veio duas veio quantas lãs? veio duas ah você tem mais? não só tem não mas é nessa versão aqui você tem que ter as lãs iguais pra fazer a cama peraí deixa eu montar esse slime porquinho eu tô com muita fome eu não consigo mais correr eu não consigo mais correr meu filho tá agora agora quer dizer agora anda não corre não agora anda 9 minutos vamos gravar só até 11 mano ah pra não ser tão ruim pra não ser muito já tá de noite meu filho faz uma cama ai tá não dá pra fazer a cama precisa de 3 não precisa de 3 lãs é duas só é você tá muito desinformado meu filho é duas madeiras é tá bom tem que fazer isso já dei eu peguei madeira aqui eu vou botar pra esquentar e eu também vou fazer madeira não aqui eu vou fazer um clint é com 3 meu filho é com 3 e tem que ser tudo igual não tem que ser o 3 aqui em cima e 3 aqui e 3 madeiras em baixo né lã em cima e madeira em baixo nossa nós tem que pegar é coisa grande olha eu tenho cogumelo dá pra fazer sopa de cogumelo você pegou minhas coisas? ah não não tá eu tenho que fazer logo essa sopa sopa de cogumelo tá tá deixou as madeiras tá tudo aqui no valor hein tá como é que faz é é pode ver faz o que? é como é que eu falo você fala ah já sei não precisa mais não agora agora eu vou fazer uma sopa eu já fiz a vasilha como é que faz mesmo? assim ó se eu não me engano é assim é assim tem que pegar os slime agora é cogumelo deixa eu ver se é assim? não 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 sei nem se dá pra fazer com esse cogumelo né faz com um só ó o que que é pra fazer? eu vou fazer umas espadas pra nós faz aí eu tô tentando mano fazer uma espada de ferro eu só tô tenta tenta que pena que o Brasil perdeu nossa a Bia tá tá isso daí ainda na cabeça poxa ó ó Bia só pra você saber eles não tão nem aí sabe? eles não tão nem aí sabe? aqui não ah mano eu não eu não aguento mais eu não sei tá aqui ó aqui eu não sei fazer sopa de cogumelo bem que podia ser que nem no no Minecraft de computador né apareceu as partes e agora o que que nós faz? um machado? eu já tenho um machado meu filho eu te dropei um machado não eu tô falando machado de ferro ah hum não 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 o que que faz então? deixa eu ver primeiro eu vou fazer o flint né ó só sei que os a barra tá aqui ó barra de ferro tá tudo aqui no baú passa aí hum hum você fez uma espada? hã? fez uma espada? fiz aí no baú também hum hum eu sei eu vi hum hum para Bia tá tô eu deixei um ferro aí porque eu vou fazer também minha espadinha tem cinco ferro lá é cadê um é melhor ficar aqui é eu vou ficar aqui ó eu vou fechar a nossa coisa nossa casa sabe uma coisa que é bom? a gente fazer o picareta né vai que a gente acha um minério aqui só dá pra quebrar com o ferro não é ai como eu queria dar um time set day agora hein tô você é bom eu queria dar um time set assim ó time set zero sai não não faz não bota até aqui não meu filho não bota não ai vai ficar mais escuro vai não vai sim filho ah acabou a bateria não 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 ah droga ó galera acabou a bateria do Pedro mas ó estamos encerrando aqui valeu galera a minha gravação minha gravação já já parou já aqui você manda o outro vídeo lá tá? e eu mando esse aqui você manda aquele outro vídeo lá? que outro vídeo? aquele que só você conseguiu gravar? ah e eu mando esse aqui no dia todo tá? tá tá na sua visão e na minha visão já parou a gravação é tipo assim então tá galera tchau beijo quer dizer tchau beijo não vai vai galera então tá valeu falou e tchau 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 tchau